A minha maior alegria é essa princesa, que todos os dias de quando a gente está junto, tem sido a minha ajudadora, a minha colega, a minha amiga mais presente. Que seja apenas um dia de milhares, que nós vamos passar juntos, anos e anos, velhinhos, careca, a gente se amando. A minha maior alegria é essa princesa, que todos os dias de quando a gente está junto, tem sido a minha família, a minha família e a minha família. A minha família é essa princesa, que todos os dias de quando a gente está junto, tem sido a minha família, a minha família e a minha família. A minha família é essa princesa, que todos os dias de quando a gente está junto, tem sido a minha família, a minha família e a minha família. A minha família é essa princesa, que todos os dias de quando a gente está junto, tem sido a minha família, a minha família e a minha família. Que todos os dias de quando a gente está junto, tem sido a minha família e a minha família. A minha família é essa princesa, que todos os dias de quando a gente está junto, tem sido a minha família. Nobody said it was easy Oh, it's such a shame for us to part Nobody said it was easy No one ever said it would be so hard I'm going back to the start Oh, it's such a shame for us to part